Brigava todo dia com a dona Por ir pra Colômbia toda semana O ruim é que era fofoca demais E ela acreditava O jeito foi ter que virar o jogo Mudar meu estado solteiro de novo Desculpa amor, mas isso não dá Não troco minha favela por nenhuma Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E a chepeca vem de mim Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E a chepeca vem de mim Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E a chepeca vem de mim Vem de mim, vem de mim Colômbia Vó xixi não vai mais te chamar aqui em praia Vó xixi vai te chamar Obrigava todo dia com a dona Por ir pra Colômbia toda semana O ruim é que era fofoca demais E ela acreditava O jeito foi ter que virar o jogo Mudar meu estado solteiro de novo Desculpa amor, mas isso não dá Não troco minha favela por nenhuma Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E a chepeca vem de mim Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E a chepeca vem de mim Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E a chepeca vem de mim Vem de mim, vem de mim